Bom Dito Brasil Ah, esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim Esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixona e sofre E os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada a gente apaixona e sofre Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Ah, esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim Esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixona e sofre E os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada a gente apaixona e sofre